Esse menino Esse menino doido Faz o que dá na cabeça Mesmo que me pareça Ele não é pouco não Quando eu saio na rua Com a cabeça Com o estudo e toca violão Doido, doido, doido Esse menino doido Doido, doido, doido Esse menino doido Doido, doido, doido Esse menino doido Faz o que dá na cabeça Mesmo que me pareça Ele não é pouco não Anda meio calado Não olha pro lado Não é fácil de um colô Doido, doido, doido Esse menino doido Doido, doido, doido Esse menino doido Doido, doido, doido Esse menino doido Faz o que dá na cabeça Mesmo que me pareça Ele não é pouco não Veio as coisas caindo Olho fluido Buscando explicação Mas esse menino Mas esse menino Não é bobo mesmo Pelo contrário Ele é genial O que ele precisa É de convenção O que enxerga O que enxerga Tudo na frente Doido, doido, doido Esse menino doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Esse menino doido Doido, doido, doido Mas esse menino doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Mas esse menino doido Doido, doido, doido Mas esse menino doido Faz o que dá na cabeça Mesmo que me pareça Ele não é pouco não Ele quer ser amado Como diz o ditado Todos querem diversão Ele quer ser amado Como diz o ditado Todos querem diversão Ele quer ser amado Como diz o ditado Todos querem diversão Amém!